O verão é uma estação bastante aguardada. Isso porque as altas temperaturas podem garantir bons momentos ao ar livre. Mas é também durante este período em que ocorre um grande aumento de acidentes com animais peçonhentos. Entre eles, a lagarta taturana. A lagarta taturana é uma das lagartas urticantes que acontece. Tem muitas outras. Contato com as lagartas urticantes causa uma dor, tipo uma dor em queimação. Basta a gente encostar nas cerdas. Elas têm um colorido bem variado, formas variadas e é um acidente bastante comum. As pessoas vão mexer nos jardins, crianças vão subir nas árvores e podem encostar e acontecer esse acidente. A taturana é um gênero, a lonômia, que pode causar acidentes mais graves. Precisando de atendimento médico, acompanhamento médico, exames laboratoriais. E podendo ou não necessitar do uso de soro. Em caso de acidente, a pessoa deve procurar atendimento médico e o Centro de Informação Toxicológica do Estado. Através do telefone 0800 721 300, que funciona 24 horas por dia. As toxinas da lagarta taturana podem levar até a problemas na coagulação do sangue. O acidente pode evoluir para uma insuficiência renal, em casos mais graves, um acidente vascular cerebral e até o óbito. Mas há algum tempo a gente já não tem óbitos aqui no Estado. O Estado recebe o soro antilonômico, então é um acidente bem tratável. Além da taturana, outros animais também aparecem com mais frequência nesta época. Aqui a gente tem bastante, um número elevado de acidentes por aranha marrom, pela aranha armadeira. O escorpião amarelo, a gente não tem muitos acidentes, mas a gente sabe que eles estão por aí. A gente já teve ocorrência dele. Aumenta bastante o número de acidentes por serpentes. Soluções de araracas e cruzeiras, que estão muito bem distribuídas em todo o Estado. Nosso Estado é um Estado bastante agrícola, então muitas pessoas trabalhando na lavoura. E são as pessoas que mais têm acidentes. Soluções caseiras para as picadas não são indicadas. O ideal é apenas lavar o local da picada com água e sabão e procurar atendimento médico. Qualquer outro procedimento que se coloque no local da picada não é recomendável. Legenda por Sônia Ruberti